ta-ra-ra ee-e-e-e-ee-e-e-e está a acusar ai oooo como é que é pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo no canal eu sou Vincel Assal como podem reparar, estou num sítio diferente é verdade, hoje decidi gravar aqui na sala da tuna a Isotuna a melhor tuna, eu faço parte da tuna eu sou tunante, eu sou muito fixe uma coisa, eu na segunda-feira fui tirar o dente ainda estou a falar um pouco um pouco há drogado, nota-se um bocadinho, mas já consigo falar portanto, vou poder fazer um vídeo em condições, não vos podia deixar sem conteúdo durante uma semana. Ainda para mais, este fim de semana nós vamos a Coibra, é verdade, a túnel, e eu de facto gosto muito do visual, eu estava aqui a comentar com o Maurício, grande Maurício, está ali a... Bora, 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 estávamos a afetar que realmente isto é imortal. Eu rendi mais que vou começar a gravar os meus vídeos aqui. Basicamente o vídeo desta semana vai ser sobre as pérolas da televisão portuguesa, que há muitas, mas eu escolhi algumas, é senão ficámos aqui também uma hora só em pérolas. Quem está a interromper o meu vídeo? O Manzaco perguntou se elas eram irmãs há muito tempo. Bom, ela tem 19, eu tenho 24, deixa-me cá ver, fazendo as contas, portanto, somos irmãs há 5, 6 anos, exatamente, há 5, 6 anos, nada mais do que isso. Vocês já são irmãs há muito tempo? Sim, pai, ela tem 19, tenho 24. Falei, não digas, vou desenhar, há 19 anos. Hum? São irmãs há 19 anos. Não, a minha irmã tem 19 anos. Ah, mas não são irmãs há quanto tempo? Ah, tenho 24, fazendo as contas... São irmãs há quanto tempo, sim? Pai, 5, 6 anos. Está bem. Há sempre alguém que diz que sabe cantar, mas não canta nada. Eu sou um exemplo dessa pessoa. Eu, quando estou no chuveiro, penso sempre que eu sou o top dos tops. Mas melhor do que isso, é ver alguém que acha que sabe cantar, mas não canta nada e representar tudo bem. É. Onde está a minha princesa? Onde? Não está aqui? Está na sala do júri? É SOFIA! SOFIA! I can't get you out of my head. Don't care where you're from and where your history. As long as you're here with me. E aqui o caralho? A próxima pérola é um pouco a minha história de vida quando me dava vontade de comer na altura em que era puto e eu dizia que não. You leave me alone! Epá! Leave me alone! Leave... Leave me alone! Leave me alone! Leave me alone! Leave me alone! Estúpido! Idiota! Idiota! Bom, que o Hermann do José Fantástico já toda a gente sabe. Melhor do que isso é a possibilidade de ele ser fantástico no direto. Vocês sabem a Vanessa Oliveira? Estavam numa conversa quase a despedirem-se e de repente ele levanta o vestido da Vanessa Oliveira e botam-se ali as mãos. Ele levantou o vestido. Levanta! Levanta! Levanta o vestido e levanta! É um prazer ter-vos aqui com nós. Obrigado também. Agora que vou levantar de baixo. Agora! Ah! Ora bem, agora vamos para o ciclo, não é? Basicamente o João Baião decidiu agarrar a Andréa Rodrigues. Já era... Ai, deixa-me guardar aqui o fio dentário para ninguém ver. Deixa eu fazer. O fio dentário. Pronto. Dentro. Fio dentário. Quero. Fio dental. Firme. Essa. Isto é que é uma entrada. Tem uma... Feche! Imagina que a tua mãe é assassinada e que a sua portanto pai vai realizar. Que informação dramática. Com calma, vou esclarecer isso tudo. Esclarecer. Vai ficar tudo esclarecido 100%. Que informação dramática. A cara do homem, como é que me vê? A próxima pérola é uma das minhas eleitas. Imagina estar-nos na missa, não é? E, portanto, o convidam-te para cantar-nos. Melhor do que isso mesmo é a possibilidade que tu tens em poderes ver se o microfone está ou não pôr o volume certo ao ouvir. Imagina começar-se a cantar. Senhor, vós tendes palavras... Ai, não, está muito alto. Senhor, Senhor, vós tendes palavras... Está muito alto. Termino o vídeo com uma das minhas pérolas favoritas. Obviamente que teria de estar aqui no meu top favoritas das pérolas da televisão portuguesa. Imaginem que, de repente, um fogo muito grande a 5, 10 metros da vossa casa. O que é que vocês fazem? O fogo está a crescer e está a cerca de 5 metros, 10 metros da sua casa. Está. 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 Está aí, vou sair, vou abandonar que eu tenho uma consulta agora às 5 horas, às 5 e meia e não posso estar aqui. E depois destes as minhas pérolas, eu só tenho uma coisa a dizer. Estou emocionado. Para que era, César? Incrível, pronto, é isto. Olha, se gostaram do vídeo, põe um like. Não se esqueçam de subscrever o canal. Deixem aqui um comentário, eu quero saber se tem alguma perla da televisão portuguesa que queiram comentar. Aproveitem aqui para deixarem os vossos comentários. Vemo-nos na próxima semana. Temos um tema muito fixe. Para a semana vamos falar de... Exato. Também não sei. Adeus, até ao próximo vídeo. Tchau.